Não sei se o coletor está lendo, não sei se ele está na hora do coletor atualizar. Não sei se o coletor está lendo, não sei se o coletor está lendo. Não tem que jogar a carrinha não? Não é no configurão não? Não, se ele não é colocar muito novo, é no configurão.